Aham! Sorte! Beijo assim! Justamente! Ah, eu arrepiei! Eu sou de uma delícia! Ele é uma delícia! Bem menino! Sorte! Arrepiei! Mas o negócio desafio, a pessoa não tinha que topar! Não, mas a Cacau já topou! Ela topou! Ela topou! Se não ela... Sorte, hein! Ela já topou! Sorte, hein! Vai, bananinha! Ai, deixa eu puxar! A galera vai me detonar? Se eu falar não, ué! Vai! Vai jogar você na piscina! Tchau! Quem te vê! Puxa! 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 É pra puxar! E comandando! Puxa! 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 Morango? Que que é isso? Tá bom! Muito bom! Muito bom! Chega! Faz aí! Eu tô aí! Gira, Angélica! Cacau ficou arrepiada! Tadíssima! Morango, você tem umas pegadas de baixinho mesmo! Adoro! Vai! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Tô morando! Qual vai ser o desafio? Eu cobri a comunidade e tenho medo do Serginho! Morango! Desafio! Desafio! Serginho! Desafio! Tira esse livro da edição! Gira de novo! Serginho! 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 Vai! Serginho! Vai! Serginho! Serginho! Vai! 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 Garrafinha de ice! Eu desafio o Serginho! Pega aí! 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 Uma latinha de ice pra cada um! Uma garrafa! Garrafa de ice! Latinha de Serginho! Vai, morango! Vai, morango! Vai! Vai! Desafio! Eu não posso ser meu filho! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Um, dois, três, quatro, cinco... A minha já tá aqui! Que que é isso? Serginho! Uma garrafa pra representar cada um! Aí quando virar, a gente conta a garrafa... Tá brincando, não? Serginho! Agora, você devia brincar, assim, porque eu preciso perguntar muitas coisas na bandeira... Ai, deixa eu sair. Verdinho, Fernanda, 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 eu tô brincando, eu tô brincando. Não, não, Ana Mara, gente de Deus, deixa eu tomar um negócio. E aquela ali é de quem? Aquela que tá lá. A primeira? Essa que é a minha. Então essa é a minha coisa. A Fernanda é aquela certa? A Fernanda tá. Você tá ou não tá? Galinha bombada. Ela não fala comigo, não. A Fernanda tá assim. Tá assim, você tá lá, brincadeira. Fernanda, Liana, Fernanda, Fernanda. Se toque. Então você ia sentar mais pra cá. Eu, Angélica, Cacau, Cacau, Fernanda, você está na brincadeira. Vem fazer a outra bombada. A última. Então, calma aí. A minha última. Vai vir pra mim? Claro. Pô, pera um bombada, por favor. Onde tá a Fernanda? Tá, eu que vi. Ele amassou a tampinha. A Fernanda, tá? Sempre tem que botar ela dentro da garrafa de uma madridora. Põe uma garrafa vazia. Vem, Morano. Pronto. Mas aqui já acabou. Três. Tá certo, Morano. Agora, Angélica desafia. Eu desafio. Serginho. Ah, não. Para, Morano. Põe sua garrafa aqui. Vai confundir. Põe a mamãe assim pra cá. Você é chata, em Morano. Vai, Morano, esse jeito. Peraí. É o rosto, caramba. Porque já subiu. Vai, Morano. Vai, vai. Tem que distribuir direitinho, senão fica desigual. Fazer um relógio. Mas o senhor, a gente fica no meio, Carlos. Tem nós três aqui. É a dele tá no meio, gata. Lê, eu tô ficando tomada. Mas a dele... É demais que passa. Tem limão com a sofre aqui, ó. Vai chegar uma hora que ela vai cair a filha, tá? Eu posso? Vai. Se ela for esperta, vai cair a filha. Vai, Morano. Essa é a da Fernanda. A minha é essa. É, galera. Aquela é do Jimmy. E por que desse lado tem três e aquele lado tem quatro? Tudo bem, gente. Não importa. Aí eu me fudo, né? Jimmy! Vai. Oi, Ben. Oi, Ben. Eu desafio o Serginho a fazer uma massagem no Cadu. Já fez? Já fez massagem nele. Já, eu não vi. Já, já. É, é outra coisa, é outra coisa. É, eu que sei. Outra coisa, outra coisa. Já fez uma taxa no Cadu nas Copas. Isso aí é normal pra gente. Isso aí ele já faz tudo da hora. Que desafio, hein, que eu posso fazer? Tem que ser um desafio, viu? Porque o Serginho é orgástica. Tudo pra ele é pinto, nada é suficiente. Tudo é pequenininho. Pra quem já ficou pelado. Não fiquei pelado. Eu desafio o Serginho a imitar a Lady Gaga em cima dessa mesa. Não. Ah, que você tá tirando onda, né? É, Angélica. Imitar a Lady Gaga. Até ele foi indignado, Angélica. Ele faz isso todo dia. É, larga a mão, você bebe. Ele dorme com a Lady Gaga. Ele sonha com a Lady Gaga. Angélica, volta, Angélica, volta. É, eu só fiz o Serginho a dar um selinho na Cacau. Mas por que tudo eu? Nossa, isso é mó pé, Angélica. Tudo eu? Eu faço todos os dias. Não, Angélica, acorda, esses lousos. Ela beija, a gente limpa alguém. Tudo eu? Alguma coisa aconteceu no seu cérebro, volta. Com esses lousos. Você já tá trânsito? Volta, morango. Tira a Angélica desse cacau. Volta lá. Vai. Eu desafio o Serginho a fazer uma dança sexual passando a mão no corpo dele inteiro. Ai, ele faz toda vez. Eu faço isso toda vez. Gente, ele faz isso toda vez. Eu faço isso todos os dias. Se ele acorda passando a mão nele mesmo, assim, ó. Não, não, não. É a boneca, eu passo. Não, não, não. Isso é pinto. Não, então deixa eu desafiar o Serginho a dar na boquinha da lata. Não, você pode sugerir, mas eu vou desafiar. Tire, tire. Então eu desafio você, porque eu não vou perder. Não faz a louca, não. Eu não vou perder meu desafio. Não, eu vou desafiar o Serginho a perder meu desafio. É isso mesmo, guarda pra você. Deixa pra correr, é verdade. Vou guardar. Dança na boquinha da garrafa. Ai, meu ó. Ai, Angélica, tá uó hoje, hein? Tá uó mesmo. E Angélica, foda, Angélica. Angélica, cai na real. Olha, bicho, é decepcionadíssima. Tô até, eu ouro, eu faço isso de graça. Tá louca. Então assim, chupa o dedo do dia. Boa, Serginho. Chupa o dedão do dia. Não, Serginho, Serginho. O desafio é meu. Chupa o seu dedo de forma sensual. Boa. De novo, ele já chupou uma banana. Não, mas ele vai chupar o dedo dele do jeito que ele quiser. Dá licença. Olha, o desafio não ofenta. Deixa ela. O desafio é meu. Angélica. Ai, ela já tá doida. Olha no meu olho e diz que o desafio é meu. É, o coelho. Aí, ó. Mas é que eu vou fazer o dedo e ele olha no meu olho. Não, Angélica, você é uma ótima. Não, anima. Faça como é que você faz quando você chega ao orgasmo. Tá bom. É, boa, boa. Boa, boa. Esse é o que você fala. Não, 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 não. Você tem o não espasmo musculares. Borrado. Vai, vai, vai. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. É, Serginho. Faz a esquema. Eu quero que você faça como você... Como é que é quando você chega ao orgasmo. Expressão facial e corporal. Esse é o desafio. Não tem um tomo porque é disso. Não, sério. É, é. É, querida. É essa desafio. Vamos, querida. Jânia que sempre decepcionou, cara. Muito boa essa. Não, mas essa não é decepcionante. Essa é boa. Mas cara, eu não tenho o que fazer. Chegue ao orgasmo. Chegue ao orgasmo. Querida, como foi você chegar ao orgasmo? Figura assim. Se chega assim. Você não masturbe, aqui eu me masturbo. Eu fiz cara de prazer quando ele tava chupando a naranja. Não, não, não. Pode dizer que ele fez comentário. Não, não, faça a louca. Não, Serginho. Serginho. Não, Serginho. Ele não vai fazer. Faz a louca. Faz a louca. Ele não vai fazer. Eu posso. Faz a louca. Pode ficar que ele não vai fazer. Você vai pra onde, Gabi, Eduardo? Ok, é pra me masturbar, vou me masturbar. Não, é só. Não, eu adoro. Muito bom. Alá, alá. Cuenta, cuenta. Meu chatinho, não. Carlos Eduardo, volta pra brincadeira. Meu chatinho, não. Peraí que esse negócio... É, eu tô lendo o livro. Pedigolar, né? Já voltou, já voltou. Já voltou, Cadu. Pedigolar? Já voltou. Pedigolar, já voltou. Já voltou, volta. Faz a sua expressão facial e corporal. Pedigolar, eu, Jimmy. Já voltou, pode vir. Precoce. Já tá tudo normal. Já tá tudo normal, volta. Volta, vem. Tá muito ruim? A gente, oh, isso não tem o que fazer. O que é esse poder, eu não sei. Sei apenas que ele existe. Boa, boa, boa. Vai, Sérgio. Eu quero um desafio mais complexo. Então vamos tirar isso. A lei da atração diz que o Teriévio atrás... É ele que roda. É ele que roda. Não faz a louca, não. Jimmy. É uma ouvida. Sério. Então tá. A lei da atração diz o Teriévio atrás do Teriévio. Vai, Jimmy. Não pode de novo. É que é meu burro hoje. Não é dourado. Ai! Perdão, perdão. Olha lá. Olha o nível das pessoas. As pessoas acabam lá. Cacau. 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 Olha, a brincadeira. do papelzinho tava muito mais sadia, se for comparado. Tá boate. Desafiar o pergunto. É todo mundo dormir, né? A brincadeira do papelzinho. Desafiar o pergunto, tá, viu? Porque parece que você tá beijando a pessoa. Desafiar o pergunto. É engraçado. Não pode ser o toque. É um beijo na boca do Serginho. Quem? Eu? É. Au! Desafio.